Para cuidar das nascentes dos rios que abastecem a nossa cidade, o Berlândia não mede esforços. O programa Buriti já plantou 548 mil mudas, protegendo uma área que daria mais de 9 mil campos de futebol. A estação de tratamento de aguacapim branco foi uma das soluções criadas para garantir o abastecimento até 2060. Somos o melhor saneamento de Minas Gerais. Quando ouve essa musiquinha já sabe, né? Vem coleta seletiva por aí. E agora o Berlândia tem coleta seletiva em 100% dos bairros. E tem sempre o ecoponto pertinho da gente para dar a destinação adequada aos resíduos que não vão para o lixo comum. A natureza agradece. E a organização da casa da gente também, né? Uma cidade que cuida é uma cidade que faz. Demai e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.